E fala gamers! Hoje nós iremos jogar Ímpeto Que pelo que eu entendi é um jogo de terror No qual você assume o papel de um detetive E devemos desvendar um caso Eu só vi isso do jogo, não vi mais nada Vamos lá, New Game Estou esperando ver você Inicio! Já estamos na gameplay? Estamos na gameplay Nossa, que isso aqui é Silent Hill 2? Olha o carrão do patrão Caraca Tá emplacado, tá emplacado Vamos ver Ih, nem dá pra ver a placa É novinho então, zerado Acabou de ser da concessionária Essa aqui é a nossa casinha Pô, mas aonde que eu deixei no quintal? Tá, mas aonde do quintal? Esse cachorro latindo aí, cara Deixou no quintal a chave Será que tá aqui embaixo da porta? E a polícia chegando aí, ó A polícia chegando aí, ó Tá, dá pra eu sentar na cadeira Se eu quiser Pra interagir é só clicar Tá A polícia passou aí, mano Eita Porra Porra, aquela lá Aquilo ali na polícia não Ih, rapaz E olha lá, eles vazaram? Sumiram? Ué? Eu sentei, eles apareceram Eu levantei, eles sumiram Ih, que esquisito Tá, chave pra abrir a porta O que que você esqueceu? Hã? Onde você botou a chave? Seu bosta Falou que tá no quintal, né, cara Mas... Tá, vamos ter que achar então Pera A família não tá em casa? Não tá em casa a mulher dele e o filho? Pelo visto, não Então eu vou dar a volta aqui Caramba, essa névoa aqui, ó Finalmente liberaram maconha no Brasil, galera E o pessoal tá respeitando Eles nem tão usando tanto assim, olha só Minha caixa de ferramenta aqui toda aberta, cara Então não foi eu, tá Alguém pegou minhas ferramentas aqui e deixou doar de fora, mano Fizeram até um churrasquinho Hã... O que que é isso? A minha chave tá aqui, ó Meu Deus do céu O cara deixa... Tudo bem, né? Tá certo É um lugar escondido, né? Ninguém procuraria a chave de uma casa na churrasqueira Isso daí foi pra me dar um jump scare? Porque, tipo assim, não funcionou, cara Agora vamos voltar, hein Tô ouvindo barulho, cara Uns barulhos de madeira Aqueles dois caras lá são suspeitos, mano Vamos meter a chave aqui Na porra... Esse cara tá de sacanagem Ele chega na porra da casa dele Ah... Eu esqueci de... De pegar minhas chaves Vou usar a chave que eu deixo sempre no quintal Aí ele vai lá atrás Pega as chaves Entra no carro e vai embora Por que que ele não só foi pra loja e depois veio pra casa, tá ligado? Esqueceu o que, cara? Esqueceu o que, mano? Eu já peguei a chave, velho Eu já peguei a chave, mano Eu já peguei a chave, mano Não tô entendendo, cara Será que eu deixei passar alguma coisa e não percebi? O que, cara? Eu passo pela porta e ele fala que esqueceu de alguma coisa O que que ele esqueceu, mano? Cara, não tô entendendo, cara Cadê? Tem como abrir meu inventário? Esqueceu o que, meu querido? Esqueceu o que? O que que você esqueceu, cara? Eu peguei a chave lá na churrasqueirazinha, pô Saudade de jogar o A Quiet Place Porque nele tu apertava o Tab E aparecia o seu objetivo Onde você tinha que ir, tá ligado? E eu gosto quando os jogos facilitam pra mim Porque eu sou um gamer bem falso Que que será que eu esqueci, mano? Dá pra abrir essa porta aqui? Não, né? Pera, tem um bilhete aqui Estamos convidados para uma festa de aniversário Não se esqueça Vamos voltar em breve Por favor, compre algo para levar para casa Se não é tão tarde Pasta Tea Coffee Macarrão, chá e café Tá, é por isso então que a gente tem que ir na loja Beleza Eu devia ter visto isso aqui antes Eu já entendi que você tem que ir pra loja Eu já sei também que alguém pegou sua... Eu já vi essa parte também Eu já vi essa parte também Tá, eu acho que agora eu tô com tudo, né? Eu tinha que ver a lista de compras, não é isso? Acho que é Não tem mais nada pra interagir aqui Quem é que deixa bilhete, cara? Não tem celular não, mano Porra, manda mensagem, cara A mina tá em 1500 Que bosta é essa, mano? Não tem nem como falar que é época antiga isso aqui Porque, porra Olha o carro do cara, mano Isso aqui é claramente atual, tá ligado? Porra, tá de sacanagem Beleza Vamo lá Ah, porra, tem que falar com o eletricista Pra remover o bloqueio da rua Tá, mas... Onde tá o eletricista? Pô, tá fechada Cadê esse eletricista, mano? Pô, mas tá bem fechada mesmo, né, cara? Não entra e nem sai ninguém Que porra é essa? Gente, se eu espirrar vocês vão continuar me amando? Desculpa Ai, eu tentei... Ai, eu tentei segurar Eu tentei segurar m... Cara, cadê o eletricista? Obrigado Obrigado, moço Que moral eu tenho, hein? Eu falo pro eletricista abrir a rua pra mim e ele abre Vambora Finalmente Loja Que climão é esse, cara? Mano, que tipo de loja é esse, cara? Olha isso, não tem nada na prate... Mano, não tem nada nas prateleiras E tem uns milhos aleatórios jogado ali, tá ligado? Milho nem fica em prateleira assim, né? Eles ficam naquela parte lá de hortifruti, sei lá Bizarro, mano Nossa, a iluminação dessa bosta, cara Eu ia embora Eu não ia fazer compra aqui, não Pelo amor de Deus Eita Beleza O caixa tá me chamando, gente Eu vou ter que... Eu vou ter que ir lá de alguma forma, mas... Mas tá tudo fechado... Cara, que loja é essa, mano? Que... O que aconteceu aqui, cara? Não, isso aqui teve um furacão, não é possível Um tornado, alguma porra E aí, mano? E aí, cara, como é que eu... Os bife tudo joga... Mano, os bife tudo jogado no freezer Eles nem tão na embalagem, tá ligado? Eles nem tão embalados Eles tão só, tipo, num foda-se mesmo, velho O nome da loja é Thank You Cara, como é que eu chego... Ah, tá, eu tenho que pegar... Ó o barulho que faz os itens, cara Eu gostei desse jogo, mano Tá, café Macarrão E... Chá Não é isso? É isso Meu Deus do céu Que... O que tá acontecendo? Sem camisa Sem sapatos Sem serviço Tudo tem que ir embora agora Ah, tá, isso aqui é queima de estoque, então Que jogo é esse que eu achei, cara? Eu devia pesquisar mais, né, cara? Sobre os jogos que eu trago aqui pro canal Não, mas vai ficar bom, vai ficar bom Vocês vão ver só, confia em mim Confia em mim Ih, rapaz Caiu alguma garrafinha no chão aí, cara Eu me assistei com essa bosta Eu me assistei com essa bosta Mas tudo bem, ninguém viu Macarrão Isso aqui é tomate Cracker Tem crack, será? Aqui Que isso? Macarrão? Parece ser macarrão, pô Não é não? Tony's Graham's original Ah, é biscoito, pô Isso aqui é pão Cracker Maneira que ele continua fazendo as compras, né, cara? O cara tá todo esquizofrênico e continua fazendo as compras Ele nem se preocupa, tipo, sei lá, em tomar um remédio Então eu peguei tudo, né? Ah, então o primeiro que eu peguei foi o macarrão, não foi o café Tá Então é isso, eu tenho já o café, o macarrão E... O chá Eu tenho que passar por aquela porta, acredito eu Olha, só seguir reto Vamos seguir a visão Será que eu tô jogando o jogo certo? Será que eu baixei o jogo errado? Tá, enfim É que pelas imagens tá diferente do jogo que eu vi, tá ligado? Acho que eu tô jogando o jogo errado, gente Tá, por aqui não tem como vir Ai, que porra é essa? Eu tô meio susto pro tomate, mano Eu tô meio susto com o tomate, velho Não tem que pegar mais nada, não, né? Eu já peguei os três itens Era só três itens Era o macarrão, o café e o chá E agora vamos lá fazer a compra, talvez, né? Vai, clica aqui, ó Pelo menos foi honesto Pelo menos foi... Isso aqui tava aberto, mano Tinha caminho aqui Mas tudo bem Olha o susto em três Dois Dois Um E... Ah, moleque Eu sou roteirista demais Porra é essa, cara? Porra é essa, cara? Eu acho que eu baixei o jogo errado 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 Não era esse jogo Pra onde que eu vou, mano? E o nome? O nome? E o nome? O nome? Ou que que eu vou, mano? Gente! O jogo não era esse? Não, cara Oh, meu Deus O nome? O mal? O nome? O nome? Não, não! O nome? Eu tenho que largari daqui Bem-vindo de volta a casa. A voz de ar, cara. Sem emoção nenhuma. Elizabeth's keys. Mas ela vai para um pão. Tá, e aí? Eu faço o que agora, né, cara? Eu vou levar as compras para a cozinha. Oh, o que aconteceu aqui? Ah, já que a gente está aqui, né, mano? Vamos lá. Vamos terminar. Não foi à toa, não. Paguei 20 conto nessa merda aqui. Vamos lá. Opa. Olha o gatinho. Tá, eu tenho que tirar as coisas na cozinha, né? As comidas. Pois é, sua esposa estava te traindo com o vizinho, mano. Tá, como é que eu boto as paradas na... Olha o tamanho do JBL. Como é que eu boto as paradas aqui? É no chão? Onde é que eu guardo as coisas? No armário? Não sei como é que... Aqui. Bilhete. Marta. Quem é que fica assim, cara? O cara tem Parkinson, tá ligado? O cara anda assim, ó. Olha lá. É assim que ele lê as coisas, mano. Ih, essa Marta. Eu vou comer a Marta. Eu vou comer a amiga da esposa. Tô nem aí. Até eu tacar a pica. Olha quanta fartura, gente. Esses três itens aqui deu apenas 120 reais. Pior que eu nem tô exagerando, cara. Hoje em dia é assim mesmo, mano. Peguei uma sacolinha hoje no mercado. Deu 120 conto, mano. Não, deu 160. Era assim, ó. Era uns bagulhinhos assim, né? Que tristeza. Tudo tá caro nessa merda. Tá, eu tenho que botar o dinheiro no... No... Porra, no locker, né? No... Como é que fala? Cofrinho? Sei lá. No cofre? É. Mas onde que fica? Cara, que sala esquisita, mano. Sala de livro aqui. Nossa, que corredor merda. Meu Deus do céu, mano. Tá, onde é que fica o... O cofre, mano? Deve ser no segundo andar, quer ver? What the fuck? Eu não sei, cara. Ele falou what the fuck. Também não sei. Porque a câmera foi pra direita. Era pra eu tomar susto com alguma coisa? Não sei. Tá... Um, dois, três portas. Eu vou pegar da direita aqui primeiro. Tá. Ah! Que medo! Aqui é o cofre? Não, isso aqui não é um cofre. Tá, não tem cofre aqui. Opa! O que é isso aqui, papai? O cara é uma jamanta, cara. O cara não sabe o código do próprio... Enfim, nem vou tentar. Eu nem vou tentar. É, é isso que eu vou fazer. Vou tá e encontrar esse código em algum lugar. Que não é possível, cara. O cara é um sucrilhos, mano. Tá, então eu vou vir pra cá. Aê. Tá, então vamos... Voltar então pra onde eu vim, né? Não? Não dá? Ah, tá. É que eu tentei abrir a porta, eu não queria. Vamos tentar achar esse código. Será que vai tá aqui embaixo ou vai tá lá em cima mesmo, mano? Esse pai vai tá lá em cima, né? Ó, tem um telefone aqui. Liga pra outra mulher, pô. Pergunta pra ela o código. Ela sabe, mano. No banheiro não vai tá, né, cara? Nossa, nem pra jogar o pano de misturação fora. Nem pra ele ligar pra esposa. Tipo, amor, eu encontrei um pano aqui cheio de sangue e bosta. Tá tudo bem? Isso aqui dá pra ir aqui atrás? Não, tá. Cara, eu tô achando que esse jogo não é tão complexo assim. E o código do cofre vai tá naquele quarto mesmo do cofre. Ele guarda o código do cofre no quarto do cofre. Eu do cofre. Meu gatinho, cara. Ele não tá vivo não. Essa porra toda dura. Eu vou subir pro segundo andar, mano. Eu vou subir pro segundo andar ou o código vai tá lá. Pera. Calma, eu consigo vir pra cá. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, eu não queria ir pra cama. Tá, vai tá aqui o código, mano. O código vai tá aqui. O jogo não é tão complicado assim. Agora, onde vai tá o código, mano? Onde vai tá essa bosta? No meu PC, será? Não dá pra interagir no meu PC. Ah, verdade. Dá pra abrir gaveta. Não dá abrir gaveta? Por que não? Ué? Não consigo abrir gaveta. Sentar aqui, talvez? Por que que tem opção de sentar, cara? Tá, vambora. Vambora. O cara precisa encontrar o código e vai lá e senta. Opa! Isso aqui não tinha aparecido antes, cara. Tá, então realmente o cofre é esse, mas o código tu bota aqui... Eu tô meio perdidinho. Tá, agora que eu sei que pode abrir gaveta, eu vou procurar umas gaveta aí pra abrir. Lá embaixo mesmo. Que eu não tentei abrir, eu acho. O foda é que não aparecia essa opção de abrir gaveta, velho. Isso que é o estranho. Eu tô muito desconfortável com o som que esse cara faz. Quando ele agacha. Oh! Eu tentei roubar... E procurar o código desse jogo, mas... Pelo visto, eu sou a primeira pessoa que tá gravando isso. Ningguém gravou ainda... Ningguém. Ninguém gravou ainda essa bosta, não sei eu, cara. Gente, eu já cliquei em tudo, cara. Eu já cliquei em tudo, cara. Ai, eu vou sentar aqui, vai. Ah! Eu não sei o que fazer. Vai lá, vai dormir, vai. Cara, tá no quadro, será, mano? A resposta, velho. Não tem nada no quadro, não tem nenhum código. Já sei. Aqui tá aparecendo duas rodas do carro só. Então é uma, duas, três, quatro. Será que é o modelo do carro? A placa do carro? Por que esse cara tem tanta foto de carro, mano? Ele é igual de carro, né, mano? Ele é fã de carro. Opa! Tem um três ali! Tem um três! Pera, isso... Levanta a porcaria. Isso tava ali antes? Não tava! Três. É, mas... Já tem um três aqui. Tá. Então, beleza. Três. Mas aí, como é que eu vejo os outros? Porque eu não consigo girar a câmera. Eu não consigo girar a câmera. Ah, tá. Consigo sim. Consigo sim. Três. Não tem número nenhum nesse. Sete. Três, sete. Nove. Tá, entendi. Daqui ele consegue ver os bagulhos. Isso é inteligente na real, cara. É uma boa forma de tu esconder a sua senha. Três. Sete. Nove. Vambora. Então, realmente, era importante sentar. E eu dando hate na parada. Três. Sete. Nove. Abriu. Abriu o cofre. Dinheiro. Aí, eu vou guardar o dinheiro. Que música? A Marta, ela... A Marta tá aqui ainda? Eu achei que ela tava saindo com a tua mulher. Tipo, eu achei que eles tinham dado uma festa, tá ligado? E a Marta saiu com ela depois. Ela tá aqui na casa ainda? O maneiro é que a música vem de dentro do meu ouvido, tá ligado? Eu não tenho a sensação de que a música tá, tipo, lá na cozinha. Não, ela tá dentro de mim. Aqui, a Marta, aqui! O que você está fazendo? Ah! Telefone. Mas eu não sei de onde ele vem. Porque ele tá tocando... Tocando no meu ouvido. O telefone tá dentro de mim! É aqui que tem o telefone, né? Ainda bem que eu vi antes. Ué, mas eu já tô aqui, porra. Eu não tô entendendo nada, cara. Eu não tô entendendo nada. Eu sei que tem... A Marta tá aqui, mano. Quer dizer, ela tava, né? E agora? O que eu falo? Ó, derrubou as cadeiras, mano. Mulher desleixada, né, cara? Porra, é visita ainda, bagunça a casa toda. Escrota. Cara, eu vou deitar na minha caminha. Agora, será que eu consigo dormir? Gente, olha que obra de arte, cara. Não, pra fazer isso aqui, o arte já tem que se especializar durante pelo menos 37 anos e meio, cara. Olha isso aqui, olha essa técnica de pinceladas. Não é qualquer um que faz isso aqui, não, tá? Essa obra aqui vale, no mínimo, uns 300 mil dólares. Pelo amor de Deus. Ó, essa aqui, que já é um pouco mais detalhada, é feia. Isso aqui não é arte. Isso aqui, pra mim, não é arte, tá? Isso aqui também, pra mim, não é arte, não. Coisa feia. Agora, isso aqui sim é arte, ó. Isso aqui é arte. Parece que uma velha espirrou. Esse aqui também, ó. Isso aqui é arte. Isso aqui não é qualquer um que faz, não. Pelo amor de Deus. Ah lá, isso aqui é arte também, ó. Cara, eu consigo fazer isso, cara. Vamos lá. Abre a porta. Abre a porta. Essa luz tava piscando antes? Não. Tá, agora eu vou dormir. Aê! Agora eu consegui pro quarto. A Marta vai tá... Olha só como eu sou roteirista. A Marta vai tá peladinha, esperando na cama. Não, ela não tá peladinha na cama. Ô, mamãe. Opa. Eu clico... Ah, eu tô limpando a roupa dela. Quando eu clico pra pegar um item, eu pisco o olho, ó. Aí fica tudo escuro. Jogo bom, velho. Tô muito feliz de jogar ele. Tá, e agora eu tenho que botar no armário, acredito eu? Ou não? Acho que não. Eu acho que eu enfei todas as roupas da Marta no meu rabo. Casinha bonita, né, cara? Casinha de rico. Eu tentei. Eu tentei botar as roupas de volta. Eu tenho... Não apareceu essa opção antes. Apareceu só agora. Que legal. Ai, que legal. Que bom. Agora, a mimir, né? Não. Claro que não. Claro que não. Esse cara nunca dorme. Ele fica acordado enquanto trabalham, né? Vamos ver. Ah, esse aqui é o quarto do meu... Da minha filha? Ou do meu filho? Não sei dizer. Mas por que eu tô aqui no quarto dele? O que é isso aqui? Uma caneta. Tá. Um ônibus escolar. Uma pererequinha. Legal. Ô, que porra... Isso deu não um quadro de criança, não, cara. Eu ia ficar com medo dessa porra. Olha lá, o tubarão. Eu ia ter medo disso. Olha, eu ia ter medo dessas porra aqui esquisita. Tudo cunhá, ó. Isso aqui é tudo feito cunhá. Com certeza absoluta, cara. Ah, tá. Eu tenho que sentar agora. E contemplar o quarto. O que aconteceu com o cabelo dela, cara? O que eu tô vendo através do cabelo dela, cara? O que ela tem na mão? É uma tesoura? É uma tesoura? É uma tesoura? Eu espero que nada de ruim aconteça com você. Tá bom, meu gatinho? Tá bom, Charles? Esse aqui é o Charles. Nada vai acontecer contigo. Um cunhá. Por que ele está aqui? Precisa colocar ele fora para que ninguém se pegue. Meu Deus do céu. Mas a Marta não estava careca antes? Ou eu estou falando besteira? Não é a mesma pessoa que estava na sala, não? Ah! Ela sumiu. Que medo! Ela está fazendo um chazinho, a Marta. Ela está fazendo um chazinho, ela. aqui, ó. Aqui, ó. Que foi, cara? Que foi, cara? Eu não entendi essa música. Era para ouvir alguma coisa? Aqui? Olha o chazinho sendo feito aqui. Caralho, mano. Mó suspense, nada a ver, cara. Vamos encontrar a Marta. A mulher que tava sentada na hora careca Não tô entendendo nada, cara Não tô entendendo nada Tô perdidinho, velho E agora? Pra onde que eu vou nessa merda? Voltado aonde eu vim Virou outra mulher? Que porra tá acontecendo? É melhor você tomar remédio E procurar um médico Agora Toda hora aparece uma mulher diferente, cara Tô entendendo nada, mano Gente, eu paguei 20 reais nesse jogo Dá pra comer uma marmita E aí, vai dormir, cara Não posso dormir? Não dá pra dormir Vou ter que vir pra cá, talvez Aí Durma Ih, paralisia do sono Cara, tu era ruiva, mano E careca Cadê essa mulher? Cadê essa mulher? Cadê essa? Cadê essa mulher? Phmm Dr É Cadê Cadê? Acho que ela quer me dar, hein, galera E aí? Qual vai ser? Vai chupar ou vai morder? Ih, eu acho que ela não vai fazer nenhum dos dois Vai nem morder nem chupar Cadê essa vagabunda? Opa Cara, que foi? Ih, dá pra ver a calcinha dela, hein Ih, magia Qual foi? Tá sem calcinha, hein Caralho Isso, hein, fecha as pernas que eu tô vendo tudo, moleque Qual foi? Caralho Pô, deita aqui logo, pô Vamos lá, vamos lá Precisa ficar fazendo esse joguinho, não Vai lá, deita aqui, deita aqui, pô Vai lá, vai lá, pô Eu sei que tu gosta de apimentar a relação aí com esses RPI de psicopata Não precisa disso comigo, não Deita aqui, vai, vai Bora, bora pular essa albozeira e vem logo aqui Vamos pro ato Vamos, vamos pro ato aqui, ó Vem, vem Bora Que demora é essa, cara? Tem como eu sair da cama? Não tem como eu sair da cama Cara, que bosta é essa, cara? Mano, que jogo é esse, cara? Não é possível, mano Aventura da noite Ah, foi um sonho Tudo bem Foi um sonho Que horas são? Será que... Ai É que estavam fazendo a manutenção lá fora, pô Então, onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá Vou dar a chave Eu acho que isso aqui é minha esposa, mano É a minha esposa, essa porra Amor Ai, que medo Agora abriu Que isso aqui? Um estilete? Eu não preciso de um estilete Não dá pra pegar Chave Deixa eu abrir esse aqui também Tem nada E o de baixo Nada também Tá Vamos pro sótão agora Cara, eu comecei a introdução do vídeo Falando que era um jogo de investigação Tá ligado? Eu ia assumir o papel de um detetive Nada a ver, véi Gente, eu tô jogando um jogo errado, tá? Eu comprei o jogo errado Eu não sei se eu comprei Ou se eu baixei errado Na minha Steam, cara Eu sei lá, véi Cheio de som Nada a ver, né, cara? Ele quis dizer que a Marta Vai comer rabos Foi isso que ele quis dizer Nossa, cheio de pureira Pureira! Cheio de pureira, gente Olha só Cara, é Os efeitos sonoros jogados Do nada Tá ligado? Tipo Pra tentar criar um clima Nada a ver, véi Vamo lá Vamo Puta merda Onde é que eu vou achar, cara? Onde é que eu vou achar A porra dessa ferramenta agora? Eu poderia ter falado isso antes Esse merda Esse bosta Cadê, mano? Cadê o alicate? Não é alicate, né? Eu esqueci o nome dessa porra Em português Tá aqui, será? Vai estar aqui, ó A gente tá no labirinto Tá, esse aí me assustou Esse aí me assustou Legal, inclusive, hein? Filha da mãe Nossa, que mulher desgraçada Opa! Ih, ó Quem tá ali, gente Ela tá mexendo no painel de energia Sai daí, mulher Tu não entende de reparos, não Isso daí é coisa de homem Sai Vai fazer merda Aê Reparando Tá, e agora? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que Tô clicando Não funcionou? Tá, não funcionou Vamos lá no primeiro andar, então Nossa, quem tem rinite Não pode Andar nisso aqui, não, véi Quantidade de poeira, véi Parece até os esporos Do The Last of Us, né? Vai botar uma roupa, porra Tá de sacanagem, Martinha? Porra São aqueles caras São os caras do início do jogo Os caras que estavam lá fora na rua Tá ligado? Eles mataram minha mulher Eu acho que é isso E agora? Onde eu vou? Pra onde irei? Aqui não vai ter nada, né? Esse cômodo aqui Então nem vou entrar aqui Meu quarto também Imagino que não vai ter nada, né? Vou ter que ir lá pro... Pro térreo É que ele falou Primeiro andar Só que eu acho que ele quis É o térreo, né, cara? Que é o lá de baixão Vamos lá, então Ih, laranja espalhado pelo chão Foi o Patati Patatá que fez Pro eles que fizeram, porra Quem será que foi, né? O animal Ele tem barra de ouro em casa, véi Que isso, mano? O cara é milionário, né, véi? Cheio de cofre no bagulho Tá, não dá nem pra interagir aqui, tá ligado? Só... Só tem essa porta mesmo Pra eu ver que ele é rico É só pra isso que serve essa porta E cadê a porta da saída, né? Não tem... A porta da entrada da casa Banheiro Ué E aí? Eu tenho que dar uma cagada? Ai, não tem reflexo no espelho Acho que eu sou um vampiro Hum... E aí, meu colega? Ele realmente tá cagando Tem que cagar no vaso É... Dor de barriga é foda, mano Ah, ele tava empurrando Esse era o som dele empurrando Essa porra aqui Tudo bem Tudo bem, então Isso daí é personagem novo Isso daí é personagem novo Cara, que porra é essa, cara Mano, que porra de jogo é esse, cara? Que bagulho horrendo, cara Eu ouvi que é um caso extremamente severo Sim, Ethan Ele foi incrível Ele voltou de uma viagem de negócios E entrou em um maldito Acabou que os burgladores Haviam estado assistindo a sua família Por um tempo Eles apresentaram uma cagada Uma cagada de potência Pretendiam ser uma cagada de reparei E se rompem na casa No meio da noite Meu Deus, então Onde a sua família Ficou? Olha a voz de A, cara Ele foi feito Em uma cagada de cirurgia Para agora, ele está em uma condição crítica Mas está em uma condição Estável Em uma condição Mas está em uma condição Em uma condição Estável IMPETO! Jogão. True Games! Porra, imagina se fosse um falso games, né? Imagina se não fosse true esse jogo, cara? Caraca! Puta merda. Jogo aleatório, cara. Nada a ver com nada o bagulho, cara. Puta que pariu, mano. Nem sei o que dizer, cara. Nem sei o que dizer, gente. Desculpa. Eu achei que ia jogar outro jogo, tá ligado? Eu vim preparado pra jogar outro jogo aqui com vocês, cara. Que porra foi essa que eu gravei, cara? Acho que esse foi o pior jogo do canal, cara. Na moral, mano. Na moral mesmo, cara. Tudo nele é ruim, cara. Já começa com as vozes de ar, que é feio pra caralho, tá ligado? Dá pra ver que o jogo foi feito no foda-se. O cara que fez isso aqui, tipo, ah, vou fazer um joguinho de terror aí. Só pra ganhar uma graninha, tá ligado? Que merda, cara. Enfim, é isso. Eu tenho outros dois canais também. É o Kleberiano e o Kleberianos. Tchau, gente. Até a próxima. Agora eu vou lá gravar o jogo certo. Tchau. Tchau, gente. Jukação no foda-se. Tchau, gente. Legenda por Sônia Ruberti